Ô vacilando, o link aí na descrição tem o Loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, é o seguinte, antes de começar este vídeo, saiba que estou ao vivo, não agora, daqui a pouquinho, tá? Deve começar por volta das 8 horas, uma live de Punch Club, jovens, e o link tá aí na descrição. Então é o seguinte, clica aí, vai lá, e já deixa lá aberto, entendeu? Tô rolando uma música, assim você vai assistir esse vídeo, tá bom? Então ó, vou esperar aqui, se você tiver no PC, óbvio, você já vai deixar na aba aberta, se você não tiver no PC, no celular, você vai lá no aplicativo da Azub, vai lá que a gente vai jogar Punch Club ao vivo, beleza? Pode ser que seja só Punch Club, pode ser que... por enquanto só Punch Club, só pra mostrar pra vocês, eu avancei um pouquinho no jogo, tá? Sem querer eu me distraí, acabei indo lá e vencendo a última luta de rua, tá? E aí a última luta de rua me deu um troféuzinho, que é esse aqui, e consequentemente agora eu posso conhecer este cara, que é o Mickey, que é uma nova missão. Eu ainda tenho que conquistar ela, a Adrian, falta apenas uma flor pra eu conseguir ir lá falar com a Adrian, e por que eu estou voltando a gravar? Como vocês sabem, a gente tá com foco na liga, e eu queria mostrar pra vocês quem é a minha próxima luta, eu estou em segundo na liga, tá? Então a gente viu, vocês viram eu vencendo o Salvador Punches, depois disso eu venci mais duas lutas fáceis, uma em cima do Kick Slow, e uma em cima do Gordon. E agora a gente vai lutar contra o Mr. Kekuzi, sim, o cara mais forte dessa liga. Pra isso, pra me preparar, né, a batalha é daqui três dias, a luta, a luta é daqui três dias, e pra que a gente esteja pronto, a gente vai treinar, já vem sim. Então, ih, eu tô cansadíssimo, olha que merda, né, não era o meu plano de estar muito cansado agora, mas tudo bem! A gente vai vir aqui e vai comer uma Frozen Pizza. Isso dá? Mais uma Frozen Pizza. E vamos dormir, a hora que a gente acordar, a gente manda dois bifes pra dentro, e aí vai. Treina, 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 treina sem parar, ok? Eu mexi pouco nas skills dele ali, eu tô realmente vendo qual que é o melhor caminho pra ir de um boxeador. Eu quero ter todas as boas bases de um boxeador antes de partir para o MMA, antes de começar a misturar um pouco, antes de começar a dar chute na canela, né, que a gente vai treinar horrores aí o boxe. Ok, já deu, amigo, pode levantar, né, se tá full energy, tô dormindo de preguiça, a gente come dois bifões agora, vai tá full food também, ou seja, olha, todos estados cheios. E a gente vai treinar isso aqui pra não ficar muito longe daquela bagaça, certo, do nível ali que a gente precisa. Só vamos, amigos, olha ali, ó, e vamos que vamos, pegamos, beleza, mais um pouquinho, perdi mais do que ganhei, foi um dia de descanso, né? Mas beleza, é, daqui dois dias a luta eu tenho comida na geladeira pra treinar horrores esses dois dias, eu abaixei a força pra sete também, isso não é muito bom. Pior que no final das contas a gente acaba precisando parar um pouco porque ele enjoa do treino, né, ele cansa de treinar aquilo, o músculo dele fica cansado. Mas assim a gente vai treinar o que dá, velho, vamos treinar horrores. Quem sabe a gente não vai lá no tempo de descanso, lá no Mickey, lá, e vamos ver qual que é a missão que esse cara vai ter pra mim, talvez seja uma treta. Bom, cansou de treinar ali, agora vamos treinar aqui até cansar, a hora que ele cansar de fazer o supino, a gente vai até lá conhecer o tal do Mickey, que é a missão, o Mickey, oho, ei, Pluto, Pluto, vem aqui, Pluto, oho, não, não é esse Mickey, é o Mickey que tem um vizinho que aparentemente tá dando dor de cabeça pra ele. Esse é o plot do Mickey ali, né, que é amigo do Tyler Durden, né, o Tyler, Tyler Durden, é, eu tô chamando de Durden, mas talvez não seja doido, talvez só seja o Tyler, mas eu acho que a referência ali é clube da luta, né, enfim. Fala sobre self-destruct, tá, deve ser, né, os caras só fizeram referência foda. Então, beleza, treinamos horrores, eu queria treinar um pouco mais de agilidade, será que rola mais um treininho rápido de agilidade ali, ó, antes da gente partir? Rolou, hein, rolou, ó. Soquei o Sackito ali, beleza, porque aí vai virar o dia e a gente não vai perder pontinhos. Certo, dá pra virar dois dias sem perder pontos, tamo, 8 barra 8, se eu bater 9, eu pego o nível do Salvador, mano, eu tô pronto pra ganhar essa liga, hein, amigos. Então, vamos lá, aqui é o trailer do Mickey, a pé é uma horinha, rapidão. Ainda não é dia de luta, né, a gente chegou aqui no Biker Camp, esse é o Mickey, e aparentemente o vizinho que tá dando com dor de cabeça pra ele, no começo do jogo eu fui assaltado por esse cara, e eu tenho uma surra desse cara, essa é a real. E aí, mano, seu irmão Tyler me enviou pra te ajudar. Ó, que ótimo, meu nome é Mickey, você conheceu o irmão do Tyler, ele parece ser um cara legal, primeiro você toma cuidado se você quer fazer negócios com ele. Então, qual que é o problema? Me disseram que você tá vivendo nesse buraco. Ah, minha vizinhança, bobo, eles escutam essa música alto o dia inteiro e eu não posso ouvir meus pensamentos. É claro que você pode bater neles, mas você sabe, eu tenho medo de matar eles por assim, eu posso bater neles, mas eu tenho medo de matá-los. Você pode conversar com ele, você parece o tipo de cara que consegue persuadir um cara grandão, se é que você me entende. Então eu preciso fazer o bobo ser mais respeitoso, né? Ok, eu vou conversar com o bobo. Ah, que ótimo, eu tenho um presente, se você fizer isso eu tenho um presente pra você, a gente vai conversar com o Big Bobo agora, tem bastante chance de a gente apanhar. Olá, você é o bobo? É, sou eu, quem está perguntando? Você conheceu o bobo e você sabe pra primeira vez, tem que admitir que você estava errado. Ok, o Mickey falou que você fica tocando música alta por horas. Esse é, esse é o problema dele, não meu. E espero que não seja um problema seu também. Ah, eu vejo o que a gente tem aqui, um grande, gordo, estúpido. Oh my, a treta vai ser boa, ele tem mais vida do que eu na estamina, agora vai fazer falta e ele está indo com um pedaço de pau, amigo. Mano, eu quero ver esquivado, meu, só aqui ó, pau, 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 olha, já entrei o combo ali, 56 de dano, ele tentou me dar um soquinho, já entrei outro combo, ele esquivou, ele esquivou de novo, a gente está indo bem, entramos de novo aqui, o soco encaixa na barba, viado, é baba pra todo lado, virou de novo, ele só vem no soquinho, só o diabzinho assim ó, ah, gordão, gordão, toma essa, gordão! Toma, rapaz, batemos no big bobo, batemos fácil no big bobo, hein? Oh, amigo, você tem que abaixar essa música, está claro? Oh, sim, claro, você não vai me escutar nada, eu preciso melhorar os meus ouvidos, eu perdi a minha audição faz um mês. Agora eu posso te perguntar se você pode achar algum equipamento de audição pra mim, por favor. Esse é o seu problema, não é o meu? Não, tudo bem, vai, eu vou te ajudar, cara. Então eu preciso achar um remédio pra orelha do bobo. Se você puder perguntar pra qualquer pessoa que tem o mesmo problema, talvez eles tenham isso, talvez o meu treinador me ajude. Bom, vou conversar com o Mickey, vamos ver o que ele tem de bobo, não vai ser um problema mais. Oh, muito obrigado, garoto! E aí a gente conquistou essa missão, como eu prometi, aqui está um presente pra você. É um energy mix, eu fiz eu mesmo, vai te ajudar no seu treino. Muito obrigado, hein? Vai me ajudar mesmo. Ok, eu fiz a missão do bobo, eu preciso treinar mais, né? Eu tô com um pouquinho de fome. E é bom que nesse meio tempo, eu recuperei energia de cada um dos treinos, né? Então a gente vai vir aqui agora, eu tenho três bifes, eu vou comer... Olha! Caralho, ele recupera muita energia, velho, é muito bacana, ele recupera metade da minha energia. Isso vai ser ótimo pros treinos e tal. Bom, vamos treinar um pouquinho mais de agilidade, porque o dia tá acabando. É amanhã o dia da luta? Eu não me lembro, não me recordo. Mas que seja, mano, o ideal seria eu pegar 9 barra 9, ele ia ficar irado, mas não é amanhã não. Ih, ele cansou mesmo. Aí aparentemente não adiantou eu fazer isso não, não foi o suficiente. Pra eu recuperar a minha energia. O certo, o certo mesmo seria eu aproveitar que eu tô com bastante energia e sem ânimo pra treinar. E trabalhar, né? Então acho que é isso que eu... Quer saber? Tamo no grau, vamos trabalhar no café e vamos tentar entregar coisa pro... Pra Saitarugas Ninja, vamos ver. Então, sobre a pizza especial. A pizza é muito popular? Sim, sim, o trabalho está indo muito bem. Qualquer dia, eu vou ganhar bastante dinheiro pra me mover pra Cyprus. Você quer tentar a pizza especial? Claro, vai ser gostoso. Aqui está, pegue uma. Caraca, velho. A gente vai dar uma avançada legal na missão, hein? Ah, eu tenho uma entrega especial. Você pode fazer? Sempre eu dou a case e eu faço. Ei, rapaz da pizza, minha revanche. Vem aqui, Mark. Que não esqueça de pegar o seu protetor bucal. Só vamos, Mark. Vem. Ele é muito rápido, mano. Ele bate com esse Takap. Isso é uma merda. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil a treta aqui, mano. Tô indo melhor que ele. Tô batendo, mas ele esquiva muito, mano. Isso que eu sou rápido, velho. Eu não erro muito ataque. Nossa Senhora. Ele entrou com o combo de 23. Ele bateu com o taco. Desvia do segundo golpe. Entrei com mais um cruzado de direita. Ele me bate com esse taco. Dá muito dano. E a rabada também é foda, né, velho? Pior que quando ele dá... Dependendo do ataque que ele me dá, ele machuca muito. É, acabou que não tem mais muito o que fazer, não. Eu posso até tentar investir na esquiva agora. Tirar um soco e colocar esquiva, mano. Ah, olha, caralho. Agora eu tenho um triple punch, velho. Putz, eu esqueci de colocar isso. É mó bom, mano. Eu posso tirar isso aqui e colocar isso. Tirar isso aqui e colocar esquiva. Vamos ver se melhora. Porque eu sou bem mais rápido que ele, né? Às vezes eu dou sorte. Vamos ver. Olha, se eu tivesse ido assim pra treta, hein. Hum, eu teria ganhado, mano. Fiz uma composição boa ali, hein, velho. Eu vou ter minha revanche depois. Filha da puta, sumiu de novo, né? Isso foi estranho. Eu não tenho muita vida, mas eu tenho bastante energia e não fome. Então eu vou entregar pizza. Sim, porque eu já tô aqui. Já emendo esse trampo mesmo. Eu consegui montar uma build legal pra ele. Eu vou arriscar levar ela pro campeonato. Não, talvez não. Talvez eu leve ela pro underground. Não, eu vou levar pro campeonato. O campeonato é minha prioridade, né? Caralho, foi nisso. Eu arrisquei a minha partida do campeonato. Que era uma partida bem importante. Uma luta bem importante do campeonato. Hum, tô preocupado, hein? Não devia ter feito isso. Porque agora eu mexi toda a minha estratégia. Mas eu quero arriscar uma estratégia nova, né? Porque em teoria, meu personagem... Aí, ó. É o dia da luta. Vamos arriscar? Ó, é o Mr. Kekuzo, tá? Eu tô com o triple punch. Que... Faz as minhas porradas serem entregas com mais frequência. Isso aqui dá mais dano. Não, eu preciso realmente manter a estratégia. Eu precisava de mais uma skill pra colocar esses dois negócios aqui. Então vamos tirar esses dois. Vamos colocar o Energy Saver. Isso aqui tá me ajudando bastante nas tretas. De soco, eu posso colocar o Backstab. É muito boa. Backhand High Punch é muito bom. E eu tenho o ganchinho. Beleza. Essa é a minha estratégia. Eu preciso ganhar do Mr. Kekuzo. É a minha mais básica. Essa aqui. Só vamos. Vamos ver se rola. Olha aí, rapaz. Entrei dois chocão no Kekuzo aqui. Ele tá até vendo estrela, rapaz. Bate mais, bate mais. Pate fogo aqui. Ai, ele virou. Ferrou. Nossa! Mas eu consegui encaixar ele bem, velho. Ele tem o Thunderbolt, velho. Nossa, o Thunderbolt é uma porrada zica, hein? Olha, eu bati... Ai, 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 ai. Se eu derrubar ele, eu ganho. Vai, vai, vai. Vai derrubar. Derruba. Não! É agora. Eu preciso derrubar ele mais uma. Vai, cacete. Não! Eu perdi por muito pouco. Puta merda, amigos. Pior que não foi culpa minha. Não tinha muito o que fazer. Eu ainda tô em segundo no campeonato. E minha próxima luta é contra o Mr. Kekuzo de novo. Então, assim, existe chance de a gente ver essa bagaça, amigos. Eu tô sem vida. Senão eu ia fazer alguma luta do lado do Underground. Porque eu apanhei duas, né? Tudo bem. Agora tá na hora realmente de descansar. A gente tem dinheiro pra pagar o busão. A luta já tá começando a gerar uma renda pra gente. Isso é bem legal também. O que eu posso fazer aqui? Eu posso comer uma pizza, né? Dormir. E me preparar pra enfrentar o Mr. Kekuzo de novo. Depois que ele acordar, eu vejo mais ou menos como é que ficou ali o placar. Eu não queria baixar de nível. Eu quero realmente bater no Kekuzo antes de qualquer coisa. Então o foco agora é treino, né, mano? Vamos tentar pegar 9 barra 9 aí. Talvez mudar a estratégia de luta também não seja uma má ideia. Isso aqui vai recuperar um pouco da nossa vida. Vamos lá. Come dois bifão, show. Vamos pro treino, amigos. Aqui, ó. Agilidade primeiro, porque tá quase indo pro nível 7. Depois treinar força pra ver se eu consigo pegar nível 9 ainda hoje. Vamos escrever pra próxima luta, né? Sim. Rapaz, eu não esperava apanhar essa treta não, mano. Foi boa essa. Foi bem boa. Eu dei o primeiro, derrubei ele no chão. Se eu conseguisse manter, eu tinha ganhado, mano. Mas tudo bem. Foi bacana. Se eu tivesse slot pra colocar mais uma habilidade, eu colocaria a sequência de box e eu teria ganho. Tá. Mas não tem problema não. Acho que a gente foi razoavelmente bem nessa luta. Eu curti. Mas talvez com o Kekuzo eu possa ser um pouco mais agressivo, né? Isso é um sinal. Porque eu consegui derrubar ele uma vez no chão, né, mano? É, talvez eu possa ser um pouco mais agressivo com ele. Deixa eu ver como é que ficou a liga mesmo, mano. Ó, o Salvador tá um ponto atrás de mim. Isso me salvou de ter que enfrentar o Salvador. Eu vou enfrentar o Kekuzo de novo, né? Enquanto o Salvador vai enfrentar o Dragon Ray e vai ganhar. É isso que vai acontecer ali na luta de baixo. Caraca, mano. Pior que ao mesmo tempo que a gente quer treinar, a gente não pode treinar mais porque o carinha não aguenta, né? Isso é bem chato, mano. Tipo, o treino enjoo o cara, tá ligado? Talvez também fosse uma hora que eu começar a investir em stamina, né? Tá sobrando um pouco de energia pra mim nos treinos. E aí tá faltando vida. Por exemplo, se eu tivesse agora um nível 3 ali de stamina, eu teria vencido, hein, mano? Porque eu teria levantado do... Não, eu não teria caído, né? Real, eu teria ganhado. Apanhei um pouco mais do que eu deveria, mas eu teria batido bem mais também. Hum, é de se pensar, hein, amigos? Lembrando que no box a gente tem também uma esquiva nova. Cansou do treino. No box a gente tem uma esquiva lá nova. Daqui a pouco eu libera ela, que eu dou um passo pra trás e o cara gasta mais energia. Assim que ele erra o soco, ele gasta mais energia. Isso é bom também, porque... Por exemplo, o QQs cairia muito mais fácil se eu tivesse já essa habilidade. E aí vai ser só a questão de fazer a build correta, né? A gente vai rolar 9 de força, hein, amigos? Vai rolar 9 de força, ó. O treino foi pesado e valeu a pena. 9 de força. Beleza. A fome bateu forte agora. O que eu tenho pra comer aqui? Ah, eu tenho uma pizza. Eita, caceta. Maltei energia. Então é o seguinte, a gente vai comer só uma pizza e vamos trabalhar. No case mesmo que ele cansa um pouco menos o trampo dele. E já tá um pouco adiantado. Beleza, a gente pegou força pra cacete. Pegou... A luta é amanhã, né? Cara, eu vou pra mais uma luta, velho. Beleza, tá dando fome, tá dando cansaço. Eu preciso passar no mercadinho antes de ir pra casa descansar e fazer mais um dia de treino. Pode parar. Depois eu juntar uma grana. A gente vai no mercadinho agora. De busão pra ganhar tempo, né? Tempo pra mim tá valendo horrores aqui, porque é tempo de treino, é tempo de trabalho e tal. Deve comprar comida. A gente não tem nada na geladeira. Então isso aqui, um dia de treino, dois dias de treino, uma soneca. Duas sonecas, ok. Lembrando que a gente tem o energético, né? Então é uma parada que eu ainda posso gastar e não me ferrar tanto. Pra casa andando mesmo? Acabou o dinheiro. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer agora. Eu tô cansado. Então a gente vai vir aqui na geladeira. Comer duas pizzas e descansar pra amanhã a gente acordar e treinar mais. Eu perdi o nível 9 de força. Então talvez seja uma boa eu acordar e tentar manter ele de novo alto, né? Será que não é a minha rotina de treino? Eu começo treino na agilidade e depois força. É o meu dia de luta. É o dia de luta, carai. Vamos lá. Dois bifes. Acho que dá pra treinar e pegar pelo menos o nível 9 de força. Então eu vou começar com força. Eu acho que agora quando o dia virar eu não vou perder a agilidade. E se perder vai ser bem pouco. Então beleza. Tentar focar no treino de força. Beleza, me deu pra manter. E hoje é dia de luta. Então eu vou tentar pegar nível 9 de força e ver o que eu consigo pegar de agilidade, velho. E eu vou tentar ser agressivo por cima do que que eu uso agora. Porque na última eu perdi. Talvez tenha sido azar, talvez. Mas talvez eu consiga ganhar... Olha o esquilinho aqui, ó. Bonitinho. Pega o máximo de força que a gente conseguir nesse treino. Pra quando o dia virar também a gente não perder ponto, né? A coisa mais frustrante é o dia virar e você perder stats, né? Caraca, mas pelo menos a gente viu que o nosso treino tá certo. E lembrando, eu estou ao vivo daqui a pouco aí. Hoje, né? Na hora que esse vídeo saiu, eu sei que eu de maior depois. Lá na azul.tv. O link tem na descrição. Criu uma conta e me segue lá pra que você não perca as próximas lives. E eu acho que é hoje. Ao que tudo indica, vai ser Punch Club, beleza? Então entra lá. Se não for também, tira o que eu toco. Mas eu acho que hoje é tudo que é Punch Club. Então beleza. A gente treinou horrores pra quando virar o dia a gente não perder a agilidade. E eu tô pronto pra treta. Eu vou pegar agora. E agora eu vou investir nas minhas habilidades mais caras, né? Nas últimas habilidades que eu comprei. Vamos ver se eu consigo, então. A gente vai pra luta. Não posso perder. Se perder vai ser ruim, mas tudo bem. Bom, eu quero colocar Triple Punch. Eu preciso manter essas porradas. Eu vou tirar essa e vou arriscar colocar isso aqui pra ver se eu consigo bater mais. O ideal seria tirar o meu soco mais fraco. Talvez eu colocar isso aqui. Mas eu acho que eu consigo. Vamos ver se eu consigo só assim. Fui agressivo, velho. Vamos ver. Entra o Triple Punch. Vai, vai, vai. Vamos aí. Aí, ó. Agressivaço, velho. Agressivaço. A vida do cara já era. A vida do cara já era, mano. Será que tocou, gente? Desculpa aí. Ai, ai. Ai, ai. Não, eu vou cair. Não, eu vou cair. Não. Bate, bate, bate. Foque. Que agonia que dá quando ele trava assim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou tirar um dos socos. O mais básico que eu tenho. E colocar Energy Saver, né? Porque eu trouxe energia e o cara tá rilado, velho. Eu perdi. Não, a energia não é possível. A coisa que eu quase venci ele na última, eu perdi nessa. Volto a enfrentar o... Esse jogo vai e volta, amigos. Esse jogo vai e volta o tempo inteiro. Perdi pro Mr. QQs. Perdi. O Salvador Pão Chês me passou de novo. E agora eu vou me inscrever no campeonato. E cá vamos nós enfrentar... Ah, não. Mas eu fiz o Dragon Ray. Dragon Ray é fácil. Bom, galera. É isso aí. Acabou gostando aqui mais um vídeo, mas não acabou. Punch... Punch... Esqueci o nome do jogo? Caralho, Punch Club. O link da Azubu tá aí na descrição. Se tá ao vivo, agora não perca. Um beijo do Patife. Até a próxima. E eu... Olha, eu tô te esperando na live, né? Entra lá na live e comenta assim. Vim do vídeo. Pra eu saber que você veio do vídeo. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Fui. Tchau.